Vidros ao chão e um caixa eletrônico pelos ares numa ação rápida que não passou dos 5 minutos. A quadrilha chegou por volta das 3 da madrugada nesse posto de combustíveis que funcionam em Maús durante 24 horas. Rendeu funcionários e usou três tipos diferentes de dinamites para explodir um dos dois caixas eletrônicos que estavam no local. Até os carros de uma loja parados no estacionamento foram atingidos. Um grande prejuízo aqui para mim e para o pessoal do posto também e agora é saber como é que vai ficar a situação para contornar. Eu acho que no mínimo vou gastar aqui em torno de uns 10 mil reais por aí, só para reparar os veículos. Os carros estavam todos expostos para a venda. Isso, exatamente. A explosão aconteceu a poucos passos das bombas de combustível. Um funcionário estava aqui na conveniência e mais três no abastecimento, além de um segurança. Todos foram rendidos, a ação foi super rápida. E antes de ir embora, olha só o bando, ainda efetuou vários disparos. E as marcas acabaram ficando na cobertura do posto. A loja de conveniência ficou destruída. Do lado de fora, entre os carros, que parece ser a tampa do caixa eletrônico. Uma das vítimas que preferiu não gravar entrevista, contou que a quadrilha era formada por 5 a 8 homens. Eles tinham sotaque de fora do estado, eram altos, estavam todos encapuzados. Um deles, inclusive, com um colete da Polícia Rodoviária Federal. O posto tem câmeras de monitoramento de segurança.